Essa é uma máquina de onda de choque, mas o que pareça ela não dá choque. O que ela faz são batidas. A batida dela varia de intensidade forte, de leve forte. Então a gente pode aumentar a intensidade dessa batida e a gente controla essa onda. O que é essa onda? Eu controlo em centímetros o quanto ela vai penetrar no corpo. E ela faz a seguinte ação no nosso organismo. Ela mata também as células de gordura. Do jeito que a clínipólise mata a célula de gordura no núcleo, pelo frio, essa máquina também mata a gordura no núcleo, a célula de gordura no núcleo, mas pelo impacto, pela onda que ela manda para dentro do nosso organismo. Então é a única máquina que tem comprovação publicada que depois e logo em seguida da clínipólise, ela potencializa a ação da clínipólise. A gente controla então a intensidade do impacto e a frequência da batida. No pós-crue a gente vai usar uma frequência alta que vai causar uma captação potencializando a ação da clínipólise. A onda de choque também age como um outro tratamento. Você pode usar só a onda de choque e ela vai funcionar. Hoje aqui a gente vai fazer, vocês podem ver aqui depois de uma clínipólise, para potencializar essa ação e os resultados serem ainda melhores. Então agora a gente vai começar aqui o tratamento. Não é um tratamento dolorido, por mais que possa parecer, por conta de uma máquina que está batendo, mas o importante é a velocidade que ela bate. E isso que causa esse deslocamento de ar que a gente chama de onda de choque. É isso.